Fala DevPro! Enzo Nutitelli aqui na área e eu tô super empolgado porque esse será o nono e último passo do nosso exercício da construção da página do webdesigner Enzo Pascal. Depois dessa aula de hoje, você vai saber todo o conteúdo básico sobre HTML e CSS que todo programador web precisa saber, seja ele back-end ou front-end. Nesse episódio final, nós vamos aprender sobre fontes web para você poder personalizar as letras do seu website. Então, bora pra vinheta! E se você quer conquistar sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as quatro razões. Razão número 1, nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa. Cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo, toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para a inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Então, como nas aulas anteriores, vamos aqui para a tela. Eu já copiei os arquivos do passo anterior para os arquivos enzo-passo9.css, enzo-passo9.html e eu já estou aqui com a página, tá? Referenciando esses dois arquivos. O nosso objetivo, vindo aqui no livro, rumo à primeira vaga, é personalizar o nosso site que está aqui no lado esquerdo com as fontes padrão do navegador. E isso vai variar de navegador para navegador. E a gente vai utilizar uma fonte específica para trazer uma melhor identidade visual para o nosso site, assim como está aqui nessa porção da direita da imagem, onde está escrito fonte importada da web. Esses passos que eu estou seguindo aqui eu não estou inventando. Está lá na seção aqui do livro, rumo à primeira vaga, que é o... cadê, cadê? Aqui, olha. Importar fonte web, passo 3.9 da construção da página do Enzo Pascal. Bom, então vamos aos passos. Eu vou colocar aqui na página, veja que está com as fontes padrão do navegador que eu estou utilizando, que no caso é o Google Chrome. Então, vindo aqui no livro, ele já logo aponta para a gente para um site muito interessante para você encontrar vários tipos de fonte, que é aqui o fontes.google.com. Esse fonte quer dizer as letras e você tem uma infinidade de letras. A ideia é que você busque um tipo de letra, uma família de letra, que lembre aí a ideia da sua página. Às vezes aqui o mais difícil, na realidade, como você vai perceber, é encontrar um conjunto de fontes adequado que você possa usar comercialmente para colocar dentro do seu site. Essa atividade aqui vai ser facilitada porque o Roger Camargo, que escreveu o livro, já colocou a letra que ele queria colocar na página do Enzo Pascal, que no caso vai ser a fonte, olha, Monte Serrat. Se escrevendo aqui que eu acredito que se leia Monte Serrat. Então, veja que ele apresenta para mim um conjunto aqui de fontes com Monte Serrat e eu vou aqui na original, que me parece ser essa. Eu vou clicar aqui na Monte Serrat. Deixa eu até maximizar para a gente poder dar o foco aqui e você entender. Aqui embaixo, ele vai ter como que fica esse conjunto de letras em vários tipos de tamanho. Olha aqui. A fonte pequenininha, a fonte em itálica, a fonte conforme você vai aumentando a espessura dela até chegar aqui, olha, no máximo de 900. Veja que a letra fica um pouquinho maior, um pouco mais preenchida. Isso aqui seria praticamente um negrito dessa fonte aqui. E ele te dá aqui como que fica aqui a fonte sendo utilizada aqui, olha, em vários elementos. Bom, como é que a gente vai instalar isso na nossa página? Eu vou clicar aqui, olha, em Get Font e ele vai me dar o código que eu tenho para poder utilizar aqui a minha fonte. Olha só, se eu clicar aqui em Get Embed Code, olha só, ele me dá basicamente duas opções para eu importar. Pode ser através desse link que está aqui, onde eu vou colocar lá no Head da minha aplicação, ou ele me dá a opção de eu importar aqui. E, inclusive, essa daqui você pode colocar dentro da sua tag style ou, então, dentro do seu arquivo CSS. Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou copiar só essa parte aqui, olha, do import que ele está me dando e eu vou copiar isso lá para dentro do nosso arquivo CSS para a gente começar a importar essa fonte. Vamos lá, então, agora eu vou tirar aqui do meu site maximizado, vou voltar aqui para a minha página, vou pegar aqui no meu CSS e lá em cima do meu CSS eu vou colocar só aquela linha do import. Então, o que eu estou fazendo aqui na minha linha do import? Vou colocar aqui o ponto e vírgula, tá, para ficar bonitão. Então, o que ele está fazendo aqui? Basicamente, ele vai buscar esse arquivo de fonte para carregar na sua página e eu poder utilizar aquele tipo de fonte que eu acabei de escolher, que é o Montserrat, dentro da minha página. Então, se eu salvo isso aqui, essa fonte já está disponível para que eu possa utilizar aqui dentro da minha página. Bom, agora o que eu vou querer é aplicar e utilizar por padrão esta fonte em todo o meu site. Em aula anterior, a gente já estudou aqui sobre o seletor universal e vai ser isso que eu vou fazer aqui, ó. No meu seletor universal, onde eu tenho aqui o asterisco, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, olha, font family e aí o que eu vou escolher? Eu vou escolher o nome da fonte que eu acabei de importar ali em cima, que é a Montserrat. Então, aqui, depois dos dois pontos, eu vou colocar aqui, olha, Montserrat, que é a primeira fonte que eu preciso usar. Só que o que pode acontecer dentro da minha página? Pode ser que essa fonte não consiga ser instalada, pode ser que o fontes do Google esteja fora do ar, apesar de ser um pouco improvável. Mas, ainda assim, eu quero escolher uma fonte por padrão, dentro do navegador, caso a fonte Montserrat que a gente acabou de instalar não esteja disponível. Nesse caso aqui, eu vou dizer o seguinte, olha só, por padrão, eu vou querer que as minhas fontes não tenham serifa. Font family que a gente já escolheu aqui outras vezes em outras aulas aqui, durante o nosso estudo dessa trilha fundamental sobre HTML e CSS. E aí, o que acontece? Eu vou salvar aqui o meu arquivo CSS, vou atualizar a minha página e vamos ver se tem algum tipo de mudança aqui. Veja só, em princípio, não teve muitas mudanças. Por que isso? Porque nas aulas anteriores, em várias oportunidades, nós definimos o font family para outras propriedades, no caso aqui para o Sunserif. Então, quando você define de forma mais específica os elementos, a gente também já estudou isso em CSS, essa especificidade maior da fonte acaba se sobrescrevendo ao que eu escolhi aqui em cima, que era o uso da Montserrat. Inclusive, eu tenho que aproveitar aqui e colocar uma vírgula entre as duas fontes. Salvo meu arquivo, atualizo. Olha lá, viu que o Enzo Pascal aqui mudou? Então, estava errada a minha sintaxe. Isso aí é para você ficar esperto mesmo aqui na aula. Então, coloque uma vírgula aqui entre as suas fontes. Mas outras fontes não mudaram, porque ainda tem essa especificidade e a gente precisa tratar disso. Basicamente, se eu vir aqui e utilizar o atalho Ctrl F, eu vou poder observar todos os elementos onde eu utilizei um font family. E olha só, é justamente esse daqui o problema. Todo mundo que tem essa propriedade mais específica, Sunserif, está sobrescrevendo o uso da minha fonte Montserrat. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é eliminar esse font family dos meus elementos mais específicos. A gente já fez isso em aula anterior, mas vamos relembrar. Eu vou escolher, inclusive, os espaços que estão aqui na frente dessa propriedade. E olha, eu vou até aqui o meu ponto e vírgula. Dou um Ctrl F, veja que ele escolheu aqui em cima, clico nessa setinha aqui para baixo, deixo aqui, eu já estou no modo Regular Expression. Vou colocar um contra barra N, porque eu quero incluir também aqui a pulada de linha que eu tenho normalmente depois dessa propriedade. E eu vou substituir por nada, porque eu quero remover esse elemento. Lembrando que ele encontrou 2 de 5. Vamos fazer até devagar aqui, olha. Eu quero que tire do Subtitle 2. Quando eu faço isso, olha lá, removeu. Quero que tire do Text, então, substitui aqui. Quero que tire do Botão, quero que tire do meu Rodapé. Quero que tire também do meu Subtitle 1, a última ocorrência desse padrão aqui. Então, substituir tudo, vou aqui dar um Ctrl S, vamos observar o que vai acontecer quando eu atualizar aqui a minha página. Atualizo, olha lá, já mudou, a fonte já ficou mais específica com uma cara aqui mais da Montserrat, trazendo um aspecto mais personalizado da minha página, ou no caso da página do Enzo Pascal. Uma última alteração é que aqui nós temos a possibilidade de utilizar a fonte com várias espessuras, não somente a fonte normal e o negrito. Mas veja aqui que o peso, olha, varia entre 100 e 900 para a minha fonte Montserrat. Deixa eu até clicar aqui em voltar para a gente ver aqui, cadê a minha Montserrat aqui para baixo? Vou clicar aqui em Montserrat. Então veja, olha, ela varia de 100, que é essa fininha, tem esse 200, que é um pouco mais grossa, 300, 400 e assim por diante. Quanto maior esse número, mais grossa a espessura da fonte fica. Isso significa que você tem uma gama maior de alternativas para escolher a espessura da sua fonte dentro da página. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos escolher esses tamanhos específicos para você entender como funciona essa propriedade. Por exemplo, lá no title que a gente tinha definido em aula anterior, a gente tinha colocado um font weight para essa página aqui. Vamos procurar... Ah, está aqui já, title. Então veja que ele tem um font weight bold que ele escolheu, se eu não me engano, é para essa daqui, para a fonte do Enzo Pascal. Vamos inspecionar para entender se é essa mesmo. Olha lá, title, ele está com o font bold. Olha só o que eu vou fazer. Em vez de utilizar o bold, eu posso testar como é que fica, olha, com uma numeração. Viu como ficou bem mais espesso que o bold? E você pode escolher os vários tamanhos. Está vendo aqui, olha, 400. Olha lá como é que fica no 400 aqui para essa propriedade. Então você pode brincar com a espessura. Então quando eu quero uma atenção mais específica para o nome do Enzo Pascal, eu vou mudar aqui para 900. Lembrando que eu só mudei aqui no Chrome Dev Tools. Isso não vai ficar salvo. Eu preciso levar para cá. Então eu vou utilizar aqui a espessura da fonte para 900. Faço isso, atualizo minha página para conferir se o título ficou direitinho aqui. Está lá, bonitão. A outra coisa é que no meu botão a fonte pode ficar pequenininha também. Então eu quero dar mais um realce sobre esse mais informações, que é o link que a gente criou. Então vendo o BTN, ele escolheu aqui um tamanho padrão aqui da Montserrat. Então o que eu quero? Eu quero aumentar um pouquinho essa espessura aqui também utilizando o font family. Então eu vou testar aqui, olha, o font weight. E aí já vou até colocar aqui, olha lá, 400, 500. Está vendo que ele vai aumentando ali embaixo? Você pode escolher o que você considere aí mais adequado. Acho que eu vou escolher aqui até um 600 porque deu um realce maior aqui no meu botão. Então olha, font weight 600. O que eu vou fazer? Vou buscar aqui a minha classe BTN. Vou com o Ctrl F aqui em cima. Vou lá no meu ponto BTN. Achei ele. Vou utilizar a propriedade font weight escolhendo aqui a propriedade de 400. Saio do meu Chrome Dev Tools, salvo o meu CSS, atualizo minha página e o meu botão fica lá, olha. Bonitão com os 400. Deixa eu dar uma inspecionada. Está aqui. Na verdade eu falei 500, né? Deixa eu mudar para 500 aqui. É bom que a gente até vê que está funcionando. Vamos aqui sair do Chrome Dev Tools. Dá uma olhada aqui enquanto vai crescer a espessura do botão. Não cresceu nada. Está estranho, hein? Está estranho. Deixa eu inspecionar aqui para ver se está aplicando realmente a 500 ou se eu que come bola aqui. Olha o bug. Olha o bug. Cadê? Meu fonte... Ah, meu fonteente. Eu acho que eu não tinha salvo. Vou salvar aqui de novo o meu CSS. Atualizo. E cadê? Pronto. Agora o fonteente está 500 aqui funcionando bonitinho. Então, vamos passar aqui de novo para eu poder olhar no seu olho aqui agora. Nessa aula, então, você aprendeu o que é uma fonte web onde você pode encontrar esta fonte web lá no site do Google fontes.google.com Você aprendeu como importar esta fonte dentro do seu arquivo CSS. Depois você aprendeu como utilizar esta fonte importada como padrão. E, finalmente, você aprendeu que existem várias espessuras da fonte que você pode utilizar por todo o seu site. Então, DevPro, aqui foi o último passo do básico que você precisava saber sobre HTML e CSS. E como diria Galvão Buano em 94? Bota um vídeo aí, editor. É tetra! É tetra! E agora você deve estar se perguntando Renzo, qual é o próximo passo? Uma coisa que você pode fazer para ver se você aprendeu direitinho os conceitos é recriar esta página inteira mas agora colocando a sua experiência inclusive com as tecnologias que você fez aqui. O importante dessa parte de HTML e CSS é entender o que é um arquivo HTML quais são as tags principais que a gente estudou aqui como HTML, HEAD, BODY, parágrafo, P o nosso A, H1, FORM a gente aprendeu todas essas tags e em CSS quais são os principais seletores como que eu aplico as minhas propriedades de CSS como eu saio de uma propriedade mais geral para uma mais específica e quais são as principais propriedades como alteração de cor alteração de cor de fundo os espaçamentos com margin e padding então você já tem toda essa base para a construção da página HTML então se você quiser treinar você pode ir por essa linha agora dentro dessas aulas aqui do fundamental quem já sabe um pouquinho de programação sabe que eu não utilizei as melhores práticas de engenharia de software para fazer a gestão desse projeto e isso foi de propósito porque se eu utilizasse essas boas práticas desde o início eu assustaria os novatos as pessoas leigas que estão buscando aprender programação só que agora que essas pessoas sabem o básico chegou a hora de eu te mostrar quais são as ferramentas profissionais que um programador web vai utilizar no seu dia a dia para fazer a gestão desse projeto coisas como como eu organizo o meu projeto como eu não arrisco de perder nenhum desses arquivos e manter o histórico como que eu trabalho em conjunto com outras pessoas que é o que você vai fazer efetivamente quando você entrar em uma empresa alguns toques dessas ferramentas eu já trouxe anteriormente por exemplo, se você lembrar quando eu passei a utilizar o VS Code em vez de utilizar o Notepad eu espero que você vendo essa aula e depois que eu passei a utilizar o VS Code que eu ganhei muita produtividade no meu dia a dia e vai ser isso que eu vou te mostrar no próximo capítulo do livro Rumo à Primeira Vaga que vai ser o capítulo Dev Tools onde eu vou te ensinar todas as ferramentas para a gente programar de uma maneira profissional fazendo o que? analisando esse próprio projeto que a gente acabou de construir dessa página para aplicar essas melhores práticas então o que a gente vai aprender por lá? vamos aprender um pouquinho de Linux que é muito importante para desenvolvimento web vamos aprender um pouquinho de Git para você aprender a trabalhar em conjunto e nunca perder os arquivos em vez de eu ficar aqui copiando os arquivos de passo 1, passo 2 isso para quem é dev profissional é bem amador eu vou te ensinar a fazer isso da maneira profissional e fazer isso com segurança com conexão via SSH o que vai pavimentar o seu caminho para que você possa se tornar um programador web profissional então te aguardo para a nossa próxima playlist que vai ser o Dev Tools grande abraço Dev Pro a gente se vê na próxima a gente se vê na próxima